Música Ele literalmente cresceu vendo livros por toda parte. Ainda pequeno, a casa em que vivia com os pais alugava livros para estrangeiros interessados em obras em inglês e alemão. Os clientes, os imigrantes de São Paulo. Depois, já na década de 60, era uma pequena livraria na Rua Augusta, na região central de São Paulo. Pouco depois, foi para um local recém-aberto na época, o Conjunto Nacional. Para quem não é de São Paulo, um local bem no coração da Vinda Paulista, com a Rua Augusta. Duas vias importantes da cidade. Pedro é formado em administração e assumiu a gestão da empresa e certamente tem ótimos ensinamentos para todos nós. É um prazer receber aqui no Estúdio do Foco em Gestão, o presidente do Conselho de Administração da Livraria Cultura, Pedro Hertz. Seja bem-vindo ao programa, Pedro. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Sullivan. Prazer em estar com vocês. Eu agradeço. Pedro, com a evolução dos meios digitais e até o lançamento, o surgimento do Kindle, eu acredito que isso deve ter gerado algum impacto no mercado de livros. Que impacto é esse que essa tecnologia acaba gerando? Eu acho que, na realidade, o que aconteceu foi muito mais barulho do que coisa concreta. Porque é uma definição e é uma conclusão minha e eu assumo inteira responsabilidade pelo que eu vou falar. O aparelho não faz leitor. Nós temos um vazio de leitores nesse país aqui, infelizmente. O consumo de livros per capita é extremamente baixo. A educação vai muito mal. Então, um simples aparelho não faz a pessoa ler. Além disso, ler é uma atividade absolutamente solitária. Requer que você esteja quieto, ouvindo. Que, hoje em dia, as pessoas têm a maior dificuldade em ouvir. Ler significa ouvir o que o outro disse numa mídia que não é oral. Então, essa é a grande dificuldade que eu vejo no mundo de hoje. Isso não é uma coisa exclusivamente nossa, brasileira. Podemos dizer que esse equipamento, na verdade, o que ele trouxe foi a capacidade de você reunir diversos livros em um único lugar. Eu acho que isso, sem dúvida, é uma grande vantagem. Principalmente quando você viaja. Imagina, você está levando um grande sertão, veredas ou qualquer coisa desse tamanho. É desconfortável, é incômodo. Você põe tudo numa coisinha de gramas, pesa muito pouco. É extremamente prático. Pode levar sua biblioteca inteira num equipamento. Mas não faz leitor. Quem usa, eu conheço muita gente que compra os dois. Quando tem disponibilidade do digital, ele compra ou impresso, em papel, e também o digital. Eu confesso que isso que você está falando é interessante. Eu tenho os dois. Os leitores têm os dois. Eu tenho os dois, mas eu confesso que eu prefiro o livro papel. Até para marcar. Eu sou daqueles que marca, que rabisca e tal. Então, eu prefiro o papel. Isso é fato. Pedro, as grandes empresas têm feito fusão. Recentemente, o mercado chegou a comentar uma possível fusão da cultura com uma outra grande marca. Vocês pensam nisso? Isso é uma saída? Na época, foi negado essa informação pelas empresas, por ambas as partes. Mas vocês pensam nisso? Você entende isso como uma saída? Eu não sei se é uma saída ou é uma encrenca. Eu não sei. Eu nunca fiz. O que eu tive em 2009, um fundo se interessou pela gente e esse fundo entrou e saiu ano passado. Então, ele ficou um tempão conosco, desde 2009 até 2016. E nós recompramos a parte do fundo. Então, foi uma experiência extremamente interessante. Em primeiro lugar, porque eles eram muito proativos. Foi uma experiência que eu aprendi muito. Aprendi bastante. Foi extremamente útil. Não interferiam, não intervinham em nada do que era a gestão. Nada. Mas vinham com colaborações interessantes. Eu aprendi, tanto é que nós resolvemos recomprar deles. O fundo entra e sai, depois de um período. Inicialmente, eles tinham debêntures. Eles converteram os debêntures em ações. Portanto, eram nossos sócios. Quando você diz em aprendizagem, que teve uma aprendizagem com esse fundo, o que você destacaria como as três principais aprendizagens neste momento em que vocês tiveram com o fundo? Toda a gestão financeira vindo do fundo, a gente aprendeu muito. A gente fez muito erro. Cometia muito erro. Era uma empresa, ainda é uma empresa familiar. E os erros, a gente aprende com os erros. E aí veio alguém mostrando os erros. Então, foram ótimos professores. Aquilo que eu errava no passado, eu não erro mais. Eu cometo novos erros. Mas os mesmos, aí eu seria burro. Entre erros e acertos, quais são os maiores desafios hoje de tocar no Brasil uma empresa como a Livraria Cultura? Olha, o maior desafio, na minha opinião, é enxergar o futuro do varejo. Não da livraria. Do varejo como um todo. Eu acho que o varejo passa por grandes modificações. Em que direção vai? Eu não tenho a menor ideia, você tem hoje uma presença enorme do digital, ou seja, da internet, chamado digital internet, da qual nós estamos desde 94, ou seja, sou macaco velho na internet. Aprendemos muito, aprendemos diariamente e hoje é a nossa loja número um. Você é muito jovem, Pedro, assumiu a empresa. Eu sou jovem. Mas quando mais jovem ainda assumiu a empresa, como foi isso? Foi muito, muito tranquilo. Não tive problema nenhum. Eu assumi junto, meus pais eram vivos, claro. Quem teve a ideia foi minha mãe, porque ela precisou ajudar meu pai. E quando ela vislumbrou a loja que você citou na Avenida Paulista, na Esquina com a Augusta, aquilo foi um medo danado. Meus pais eram imigrantes alemães, fugidos do nazismo. E aí tudo era uma coisa assim, com muito medo de coisas. Isso foi em 1969 que a gente abriu. Então, eu falei, faz. E se eu tiver que ficar sem salário, fico eu. Foi quando eu entrei de fato. Mas minha mãe estava junto. E meu pai ia andar na hora do almoço e ela ficar lá. Então, foi um negócio que foi razoavelmente simples de fazer. De vez em quando a gente discordava. Mas o que duas pessoas normalmente fazem é discordar. De 1969 para cá, para 2017, o que fundamentalmente mudou no mercado brasileiro de livrarias? Mudou tudo. Mudou tudo. Até a maneira de se vestir, a maneira de falar, tudo muda. É muito dinâmico. O comércio varejista, de um modo geral, é muito dinâmico. Com o advento da internet, que começa aqui, em 94. E nós somos absolutamente pioneiros. Eu cheguei a ter uma BBS. Para aqueles que não sabem, BBS é Bulletin Board System. Que usava uma linha telefônica para cada conexão. Isso, na época, era uma fortuna. Porque linha telefônica era um capital. Hoje não é mais. Linha telefônica era um investimento. Exatamente. Então, tudo muda muito rapidamente hoje. Em termos tecnológicos, o avanço é enorme. E eu acho que isso é um grande problema também. Porque a velocidade que se tem para mudar as coisas é muito mais rápida do que a mudança do comportamento humano para aceitar aquela nova coisa. Você, para trocar o seu celular, digamos, você conversa em casa, discute com a família, vamos trocar, vamos mudar. Quando você chegar em casa com ele, já tem um modelo novo. Eu ouso dizer, se funciona, é obsoleto. Me diz uma coisa. Antigamente, nós tínhamos livrarias que eram lojas. Você entrava, comprava o seu livro. Hoje a gente percebe que as grandes lojas têm um apelo muito maior. Hoje você entra numa livraria e você tem uma série de outros itens. Inclusive, cafeteria dentro de livrarias. A mudança desse conceito busca... Qual é o principal objetivo? É fornecer que experiência para o cliente? Veja, eu tenho hoje no meu catálogo mais de 9 milhões de títulos, de livros. Impossíveis e bilutos todos. Agora, quando o cliente chega para a gente, eu quero manter o maior tempo possível dentro de casa. É isso. Resumindo, é isso. É manter o cliente dentro de casa, oferecendo as coisas. É o conceito, quanto mais tempo ele permanecer, maior a probabilidade... A idade dele adquirir alguma coisa... Ou de pelo menos conhecer. Ou se interessar por alguma coisa que eu tenho. Então, isso está muito complicado hoje em dia, você trabalhar com essa gama de... Isso não reflete estoque, repito. 9 milhões no catálogo, mas são produtos com os quais eu trabalho. Eu posso adquiri-lo, posso comprar-lo e vender para você. Então, isso fica cada vez mais difícil. Além disso, as pessoas dispõem de muito menos tempo. Então, tempo é um fator complexo hoje em dia. Bem complicado. As pessoas querem rapidez e tudo mais. Isso é difícil de administrar. Quando a gente vai nas livrarias, você citou 9 milhões de títulos. Quando a gente vai nas livrarias, a gente encontra aquelas divisões por categorias. Administração, direito, autoajuda, enfim. Qual é dessas categorias a que tem maior saída para o público brasileiro? Isso varia de região para região? Ou a gente pode adotar uma categoria por brasileiro? Varia. Varia de região para região. Existe, sim, isso. Existem também fatores que matam o livro. Por exemplo, eu já tive momentos em que vendi muito livro de informática. Hoje ele não existe. Manuais, no tempo, quando começou a ter uma certa informatização aqui, você tinha que ter um livro para entender a máquina, para entender o software, etc. Hoje você não precisa mais disso. Hoje não existe mais livro de informática. Cada versão do Windows, por exemplo, você tinha um livro. Pedro, esse papo está muito interessante. Não sai daí. A gente vai continuar, mas o nosso tempo para esse bloco está esgotado. Eu vou pedir a licença para a gente continuar a nossa conversa no próximo bloco do programa. E você que está nos assistindo, não saia daí. Não demore, já estaremos de volta com o Foco em Gestão. O Foco em Gestão está de volta e eu continuo conversando com Pedro Hertz, presidente do Conselho de Administração da Livraria Cultura. No bloco anterior, nós falamos sobre o impacto da tecnologia no mercado editorial, os maiores desafios desse setor. E agora, eu quero perguntar para você, Pedro. Me diz uma coisa. A Livraria Cultura é um ícone, tanto em São Paulo quanto no país. Vocês trabalham com uma equipe altamente qualificada. Quais são os critérios que vocês utilizam para escolher um colaborador para a Livraria Cultura? Claro que a gente usa as ferramentas disponíveis, a capacidade do candidato de entender o que fazemos, da escolaridade dele, sabe? Do interesse dele. Se ele tem, por exemplo, interesse em trabalhar no setor de livros infantis, a gente tenta colocá-lo onde ele gosta. Onde existe uma aptidão maior. É a pessoa certa no lugar certo. Mais ou menos isso. Nem sempre a gente consegue, porque eu não tenho a vaga, mas, ah, então eu tenho na parte de livros de agricultura. Ah, eu quero, me interesso. Enfim, então é um pouco assim. Mas é um pouco da vontade dele de gostar daquilo que faz. Você falou de livros infantis e livros de agricultura, por exemplo, e no bloco anterior nós tínhamos falado sobre a questão dos livros de informática e o que vem acontecendo com esse tipo de livro. Você observa que na época de crise tem algum livro em específico que acaba tendo um volume maior de vendas ou não? Eu já vivi várias crises, sabe? Pela minha própria idade, eu já sempre morei aqui, nasci aqui e já vivi muitas crises. E sempre achei, sabe, não só achei, vivi isso, que a solução estava nos livros. Todas as soluções para todas as crises, menos a atual que nós vivemos, estão nos livros. Porque aqui nós temos um mix de crise para todo gosto, né? Você pode escolher o sabor que você quer de crise que tenha vontade de variação de hora em hora. O melhor não é grande. O melhor não é grande. Então, mas todas as outras crises, eu vivenciei uma inflação de 90% ao mês, sabe? A gente sabia. Eu peguei, nunca alterei, por exemplo, na inflação de 90% ao mês no governo Sarney, e aí as pessoas compravam o cartão de crédito por mesmo preço que compravam à vista. Aí todo mundo dizia que nós íamos quebrar, mas quebrar num espaço de tempo muito curto. Eu falei, não vou. Eu vou negociar diferente. Eu vou conceder o prazo que a editora me dá para pagar ao meu cliente. Ou seja, eu diminui a quantidade e aumentei a frequência de compra. E não quebrei. Falando da gestão do negócio, como você começou a falar agora, sobre a forma de vender e a forma de comprar e prazo, antes da gente começar a entrevista, eu achei interessante a tua forma de perceber a gestão familiar. Como você falou da gestão familiar. Compartilhando um pouquinho com o nosso telespectador agora, compartilha com eles agora, como é que você vê a gestão familiar? A cultura está na terceira geração, é isso? Isso. Terceira geração. Eu sou a segunda. Você é a segunda e aí está no teu filho agora, que é a terceira geração. Isso. E você disse que a gestão familiar tem um tamanho. Explica isso para o nosso telespectador. Eu acho que a partir de um certo tamanho, a gestão precisa ser profissional. Porque ou você tem tantos filhos, que não é possível, e também acho que não ia dar certo, eu acho que a gente tem que determinar o tamanho da empresa. E a partir daí a gestão tem que ser profissional. Realmente profissional. Onde o CEO, o CFO, etc. são contratados, ou eles entregam, ou eles vão embora. É uma coisa muito mais... Deixa de ser artesanal, porque a empresa familiar é muito artesanal. Eu vim de um artesanato. A nota fiscal era com aquele papel carbono, que a gente enfiava embaixo uma folha na outra, tirava a nota fiscal à mão. Aqueles blocos tradicionais. Exatamente. Então, tudo isso são avanços. Hoje, que você lê um código de barra, imprime a nota fiscal e acabou. Então, tudo isso mudou. São avanços, sem dúvida nenhuma. Agora, o comportamento do gestor não varia muito. Eu discutia muito com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão um pouco, quando ele chegou a trabalhar, depois a gente se separou, sobre coisas que é uma questão que acontece na família e acontece na primeira. A gente ouve muito falar nas empresas de time. Qual é a grande diferença de time e família? A gente se porta como sendo uma grande família. Sabe, tudo faz crer que é uma grande família. Na prática, não é. Mas a família é um pouco igual. Eu não vejo muita diferença a não ser pelo porte, pelas filiais, etc. Que não difere muito na gestão. Me diz uma coisa. Vocês, além das 17 lojas, têm a loja online. Qual é o próximo passo da cultura? Ah, deste mundo para o outro. Deste mundo para o outro. Como é que se dá essa transição deste mundo para o outro? Bom, a loja, o e-commerce é a loja número um já. Mas isso era uma coisa prevista. Quando eu comecei em 94, eu sabia que isso ia crescer. E esse é um problema que o varejo tem hoje. O varejo não importa se é de livros, geladeiras ou pneus. Hoje, você vai à loja não para comprar e levar mercadoria. Seja lá o que for. Você vai para ver, tocar, sentir, cheirar. O que você quiser. E depois você opta pelo melhor preço. Então, mudou radicalmente o varejo. O varejo está mudando no Brasil e no mundo. O e-commerce, ele deixou de ser uma tendência. Ele é uma realidade. Ele é uma total realidade. Ele é uma realidade. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eu li recentemente que espera-se que, num futuro muito próximo, 25% dos shopping centers americanos estarão fechados. Eu vi essa matéria também. Pedro, me diz uma coisa. Aonde vocês querem chegar nos próximos cinco anos? Olha, eu quero chegar continuando com um bom nome, tendo uma boa imagem, prestando um bom serviço, entendendo o meu consumidor e que a empresa dê resultados. Algum número específico de loja que vocês almejam? Não. Não. Eu acho que o nosso modelo de loja está sendo repensado. Onde é que estão hoje no Brasil as lojas da cultura? Ah, estão nas principais cidades, nas principais capitais, digamos, começando pelo litoral, você vai de Porto Alegre, não é litoral, mas na costa atlântico, digamos assim, Brasília, Ribeirão Preto, Campinas, assim. Nós tínhamos conversado sobre esse mercado editorial e você havia comentado sobre essa questão muitas vezes que o sujeito dentro de uma loja, ele tira o celular e fotografa o livro. Como é que a cultura lida com esse tipo de comportamento do cliente dentro de uma loja? Eu não sei, quer dizer, nós não temos nada. Eu não posso proibir ele de fazer isso. Eu posso, eventualmente, falar para ele não utilizar isso de uma forma indevida. O que muitos fazem é pegar esse texto que ele fotografou e dizer que é seu. Isso é pirataria. Na minha cabeça é pirataria. A gente estava conversando isso, a forma como o brasileiro não dá muita importância para a questão do direito autoral. Muitas vezes ele se apropria de um conteúdo, de uma informação e não cita a fonte. A gente sabe que em outros países isso talvez aconteça, mas não acontece da forma tão aberta que acontece no Brasil. Você acredita que uma coisa dessa forma é o que faz com que muitas vezes o brasileiro acabe lendo muito pouco? Acho que pode. Aliás, a coisa transcende a leitura. Olha o que fazem com o nosso dinheiro. Não precisa ir muito longe. Então, olha o que fazem com o dinheiro seu, meu, de todos aqueles que pagam, investem em empresas e o dinheiro sai por onde saiu. Nós temos os dados de uma pesquisa que aponta que mais da metade dos brasileiros não lê. Você acredita que isso dificulta muito o mercado? Certamente dificulta o mercado editorial como um todo. Fora esse dado, o que mais dificulta o mercado editorial no Brasil? Eu acho que é a escola como um todo. O Brasil tira péssimas notas da escola. Isso vai refletir na formação das pessoas. Vai formar na formação do engenheiro, do advogado, do médico, etc. Isso vai refletir aí, porque ele não ouve mais. Então, a gente vai pagar um preço por isso, sabe? Infelizmente. E o mercado de vocês é impactado diretamente com isso? Todos nós, de uma forma ou de outra, sabe? Ao invés de puxar o que está embaixo para cima, este país puxou os que estavam de cima para baixo. Esta é a coisa onde nós chegamos, sabe? Não trazer os de baixo para cima. Ajuda a subir. Traz ele para melhor. Não. Puxar os de cima para baixo. Acharam que isso seria o modelo melhor. Acho que foi um engano que a gente pagou um preço extremamente alto por ele. Pedro, muito obrigado pela entrevista. Agradeço demais a sua presença aqui no Foco em Gestão. Foi um prazer, Silvio. É um prazer mesmo. Agradeço demais a sua presença aqui no Foco em Gestão. Agradeço demais a sua presença aqui no Foco em Gestão. Agradeço demais a sua presença aqui no Foco em Gestão. Agradeço demais a sua presença aqui no Foco em Gestão. Agradeço demais a sua presença aqui no Foco em Gestão. Agradeço demais a sua presença aqui no Foco em Gestão. Agradeço demais a sua presença aqui no Foco em Gestão.